Onde foi, quando foi, por que foi, como foi E o mundo se perdeu Onde foi, quando foi, por que foi, como foi E o amor morreu É muito cazique, é muito doutorado Excesso de parlamentar É muita guerra fria, tá muito sangue quente E a gente não pode parar E nessa diligência preciso resistência E coragem pra poder lutar Animal, animal, animal Não vou me deixar domar por essa crise do canibal Animal, animal, animal Eu não vou me curvar Para a legião do mal Animal, animal, animal Não vou me deixar domar por essa crise do canibal Animal, animal, animal Eu não vou me curvar Tudo a meia-noite, penumbra na cidade O medo existe em me perseguir Caminha a humanidade Certada por maldade Mas é preciso resistir Onde foi, quando foi, por que foi, como foi E o mundo se perdeu Onde foi, quando foi, por que foi, como foi E o amor morreu Olho pro alto, acima dos montes O meu socorro vem gelar Não vou sabotar os meus horizontes E as feras eu vou enfrentar E nessa diligência preciso resistência E coragem pra poder lutar Animal, animal, animal Não vou me deixar domar por essa tribo canibal Animal, animal, animal Eu não vou me curvar para a legião do mal Animal, animal, animal Não vou me deixar domar por essa tribo canibal Animal, animal, animal Eu não vou me curvar Animal, 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 animal Animal, 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 animal Animal, 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 animal Eu não vou me deixar domar por essa tribo canibal